Música Estou tranquilo porque eu sei que você está Acerra o rio Acerra o rio Acerra o nosso bar O nosso amor é mais A melhor que eu morar Acerra o nosso bar Eu vou partir e eu vou conseguir Que você já nunca tem nada Acerra o rio 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 E Deus voltou no meu amor E nova vida nos cor E Deus voltou no meu amor